Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi estendida por mais 90 dias a operação da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Amazonas. Ao vivo, o repórter Pablo Mundim tem mais detalhes. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Isso mesmo, exatamente. Agora a Força Nacional de Segurança Pública fica no estado do Amazonas até o dia 31 de março do ano que vem. A autorização foi do Ministério da Justiça após o pedido do governo do Amazonas e prevê a continuidade das ações de policiamento ostensivo na modalidade de radiopatrulhamento nos perímetros externos das unidades do sistema penitenciário estadual. A operação que começou no dia 10 de janeiro deste ano. E ela tem um apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança do estado. O número de policiais disponibilizado pelo Ministério da Justiça obedece ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Pablo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do Tocantins fizeram uma parceria para otimizar investigações, aperfeiçoar estatísticas criminais e melhorar a prestação de serviços ao cidadão. Mais de 650 agentes, escrivães e delegados já foram capacitados para o uso do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Sinesp, nas 220 delegacias de polícia civil do Tocantins. O Sinesp disponibiliza em meio digital todos os procedimentos policiais e eletrônicos utilizados nas delegacias brasileiras, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e inquérito policial. Nesta segunda-feira, cerca de 13 milhões de famílias brasileiras começam a receber a parcela deste mês do Bolsa Família. Serão depositados mais de 2 bilhões de reais. Neste mês, 204 mil famílias que aguardavam para entrar no programa foram inscritas, com medidas de fiscalização, foi possível bloquear, cancelar ou suspender cadastros indevidos, gerando economia ao programa para permitir a inclusão dessas famílias. No combate constante a fraudes, desvios e gestões sem eficiência, o governo federal evitou nos últimos 12 meses prejuízos de mais de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Um pente fino contínuo em todos os órgãos da administração pública garante uma prestação de serviço mais eficiente aos cidadãos, além de gerar economia aos cofres públicos. Segundo o Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União, houve economia de recursos com auxílios doença e aposentadorias por invalidez, benefícios de prestação continuada, seguro defeso do pescador artesanal e Bolsa Família. Viajar de avião ficou mais barato em novembro. O preço das passagens teve queda de 10% em média na comparação com outubro. É o que indicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE. As passagens aéreas ocuparam o segundo lugar no ranking de 15 produtos que tiveram maior redução nos preços, atrás apenas do grupo de alimentos. Houve também aumento da demanda por passagens aéreas. Os voos domésticos apresentaram crescimento de 7,7% em outubro, frente ao mesmo mês do ano passado. São necessários de 50 a 100 litros de água por dia para atender as necessidades básicas de saneamento de saúde de uma pessoa. Isso segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Em 2002, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotou regras que prevêem que todos tenham água suficiente, segura e financeiramente acessível. Um seminário internacional em Brasília reúne ambientalistas e especialistas no tema e discute o uso da água como direito humano. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. E pela primeira vez, o Judiciário Brasileiro foi chamado à discussão. O Ministério Público não só atua na persecução criminal contra aqueles que estão devastando, por exemplo, a Amazônia, que é um projeto desenvolvido hoje que foi aqui anunciado, mas ele atua também na defesa dessas populações, dos atingidos por barragem, daqueles que não estão sendo vistos em todo o país e em todo o mundo, nessa violação permanente do direito ao meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, são necessários por dia de 50 a 100 litros de água por pessoa para garantir as suas necessidades básicas e promover a saúde. Mas o grande desafio agora é garantir esse direito juridicamente. Atualmente, o Brasil detém 12% da água doce do planeta. A escassez da água, que é um bem finito, começa a preocupar não só o país, mas o mundo. Por isso, a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público garante que o debate sobre a água e o seu uso está entre as prioridades no Ministério Público e defende penas mais elevadas a quem cometer crimes ambientais. Os juristas e os ambientalistas são muito importantes para mudar a frágil, e quero acentuar a frágil situação atual. As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas e são também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água, não para ampliar o direito à água. O encontro desta segunda-feira no Conselho Nacional do Ministério Público é uma preparatória para o Fórum Mundial da Água, que acontece a cada três anos com o objetivo de aumentar a importância da água na agenda política mundial, e promover discussões e formulação de propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos. Será a primeira vez que o maior encontro mundial sobre água vai acontecer no Hemisfério Sul, de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. Existem problemas relacionados com o uso da água que nem a lei ambiental e nem a lei das águas ainda foram capazes de regulamentar. E esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de trazer aqui para esse debate. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 19h na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho quis de Lavender da Cidade e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.